Olá, galera do Simples Aprendidos Curiosos, tamo junto, galera, salve, salve. Então, eu quero tocar a música... Nunca mais vou deixar você tão só. Essa música que ela me pediu foi minha querida Margesi Rocha. Mas ela pediu em tom de lar, porque eu nunca tinha tocado em tom de lar maior. E ela pediu em tom de lar, porque... Entendeu? Eu vou explicar bem direitinho pra você, Margesi, todos vocês, gente. Salve, salve, galera. Galera, cheguei agora na minha caminhada. Estou muito cansado, fiz muito exercício. Tomei até uma de pirona, muita dor no corpo, tá, gente? Obrigado a todos vocês. Deus abençoe, espero que vocês... Então, Margesi, segura aí, que eu vou explicar pra você, tá? Lime. Baixo, 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 baixo Um grande amor E de triste até chorou E essa é a esperança De encontrar alguém Vem pra lá Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Canto E esperar o seu carinho Se, mas assim lá Na sua estrada Não houve flor ré Me foi só tristeza, enfim E em cada dia Live É, sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Olha cá Vem pra lá Viu? Tá em meia e vem pra Ah Por isso foi que eu decidi Lá e ré Não fico mais em nenhum minuto aqui Eu vou se Buscar o meu amor Meu amor Eu nunca tive alguém É, agora vou Olhar você, meu bem Lá Guarde o seu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só Então tá aqui, ó Então de lá Mi Pode ser batida Sim Lá Mi A vida inteira É, você esperou Um grande amor É, em mi E de triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo Fique sabendo Que eu também Andei sozinho Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Vem pra lá Sim Na sua estrada Não houve flúrre Foi só tristeza Enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Perdoa Que eu também Andei sozinho E Sem ninguém Pra mim Fiquei Sem entregar O meu carinho Aí vem de mi Maior Aí Solta Por isso foi que eu decidi É Não fico mais de um minuto aqui Eu vou Sim Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca Eu nunca tive Alguém Agora vou Olha você Meu bem Guarde o seu coração E Nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Mais cima Baixo 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 Mais simplificado Tá mais Então tá simplificado aí pra você Qualquer coisa você me pede no WhatsApp Eu mando pra você também Tá minha querida Isso é pra galera também curtir Ele vejo que eu te dei Nunca, nunca mais esquecerei Lá Faixo Se menor Se menor Tão vulgar Lembro de você Eu fico triste É menor Até me dá vontade de chorar Lembra que amor não mais existe Não mais existe Mas você pede te amar Lembra? Ré com 7 Lá com 7 Triste Ré Ré com 7 Ré menor Tade de chorar Lembra que amor não mais existe Não mais existe Mas você pede te amar Oh, aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que eu te dei Lembra que amor não mais existe Lembra que amor não mais existe Mas eu sempre pede te amar Lá com 7 Ré menor Ré maior Ré menor Até me dá vontade de chorar Lembra que amor não mais existe Não mais existe Mas eu sempre pede te amar Como aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que eu te dei O meu coração pulsou No dia em que eu te vi Eu te adoro Te quero Eu te adoro Meu amor Tu és a A razão desse meu viver Sem você minha vida Vai ser Vai ser triste e vazia Eu te amo Eu te amo Meu amor Se o rio é em silêncio Vai correr Na mesma direção Na mesma direção Eu vou porque Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou mudar meu rumo Assim me acostumo Só se vive uma vez Ao menos um mês Eu não posso ficar Eu não posso ficar Assim se lembrar Deste lugar comum Deste lugar comum Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo se voltar Se alguém me sentir Se alguém me sentir Verá que eu não minto Verá o que sinto Só se morrer Só se vive uma vez Só se vive uma vez Ao menos um mês Eu não posso ficar Assim se lembrar Neste lugar comum Neste lugar comum A chuva cai O inverno O inverno já chegou Onde anda o meu amor Que foi em boa Só então de lá Se ao menos me deve falar As folhas caem Nascem outras no lugar Mas ainda nela eu penso Com muito carinho As flores quando caem E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Que ela vai voltar As folhas caem Nascem outras no lugar Eu venho em qualquer instante Que eu fico sem te ver Aumenta a saudade Que eu sinto de você É menor Morro demais Sucro demais É menor Lá menor Pra te ver Entendeu pessoal Essa música é fácil de imagem Ela é muito fácil Entendeu Não vejo motivos Não soferei Pois bem sei Que isso passa E o tempo apagará É menor É menor Só 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 levo comigo A certeza de E não adianta nem Então essas músicas São fáceis demais Então eu transportei Tudo pra tão de lá É transportar Vocês sabem que a gente Transporta Fica um tom Mais ou menos diferente Mas fica a mesma coisa Isso não quer dizer Que eu transportei Que mudou o padrão Da música Não De repente vocês escutam Um padrão Mas se vocês se acostumarem No tom de lá Vocês vão Se acostumarem No tom de ré Vocês vão Se acostumarem No tom de sol Bom Eu costumo tocar ela No tom de sol No tom de ré No tom de dó No tom de fá No tom de sol Dependendo Mas a magia Se pediu No tom de lá É Nunca mais Vou deixar você Tão só Então magia Se tá aí Se você não pegar Você pode me cobrar Olha Acaba sem vergonha Eu quero minha música Então de lá Eu vou lá Faço pra você Menina Tá bom E todos vocês Meus queridos Obrigado João Batista Pela Ajuda que você mandou Obrigado Por você estar Sempre no canal Meu querido Obrigado Por essas pessoas Maravilhosas Você também Margesi Estevam Meu amigo Hoje tava chovendo Mas amanhã Eu vou começar No projeto Do seu violão João Batista Também vou fazer Dois violão Pra você Porque vocês Sempre estão nos ajudando Sempre mandam dinheiro Pra mim E eu também Esse dinheiro É bem-vindo Também procuro Fazer a diferença Com outras pessoas Obrigado Minha gente linda Procurar a pessoa Também que tá precisando E sempre Procurar ajudar Obrigado Meu Deus Só Jesus Deus abençoe Gente Todos vocês Que vêm Do fundo Do meu coração Muito frio Fui caminhar Botei uma camisa Embaixo Botei esse casaco E é assim Aqui é muito frio No Rio de Janeiro Quando tá frio Quando tá calor É pra valer Mas quando tá frio Também é pra valer Tá minha gente Então por favor Deixe o like Se inscreva no canal Se vocês puderem Nos ajude Minha gente É tão difícil Tá tão difícil O Youtube Eu vou botar mais vídeos Ganhando No Simples Avergente Curioso Vou voltar A colocar os vídeos De argila Que o pessoal Só vai nos vídeos De argila De artesanato Eles não querem Saber de violão Então eu já sei Que lá eles não querem Saber de violão O grande conselho Vai sempre ter Aquela coisa Bacana Oração Foco em Deus Meditação Entendeu Ensinamento De muitas coisas Pra vocês Que eu tenho muita Ideia na cachola Obrigado Minha gente linda Deus abençoe a todos Salve Salve Meu querido É Márcio Medeiro É Muita gente legal Aí Laércio Meu querido Um forte abraço Todos vocês Que nos assistem João Bosco Meu querido Sucesso Eu peço pra você Não deixe Ninguém te intimidar Você tem uma voz Boa A voz De um bom cantor O João Bosco Lobo Solitário Ele é um cantor Ele canta muito Gente Ele tem Ele tem um estrondo Fora de certo Na voz dele Só que eu tenho que dar Umas aulas de violão Pra ele Mas de voz Ele manda a ver Meus parabéns Então Continue tocando violão Tira um tempinho Mesmo que esteja ocupado Tira uma horazinha Pra pegar no violão Isso é muito importante Tá minha gente Eu não tenho pegado Porque eu não tenho tempo Mas quando eu tiver tempo Vou dar uma ensaiada boa No violão Pra ficar afiado Mas graças a Deus O que eu sei aqui Já de cuca mesmo Já pra passar pra vocês Do fundo do meu coração Gente Deixa o like Deixa O comentário de vocês Se vocês quiseram Deixar Mas o like É importante Minha gente linda E estamos aí A presença de vocês É muito importante Obrigado Minha gente